Olha, agora quero te convidar pra assistir uma matéria muito legal, minha gente. Produzida pela Tati Simon. Olha que história legal. Bacana demais. Você com certeza já viu Camalo Tica. A gente chama de Tica, né? Por aí. Ele é um nigeriano violinista que se apresenta na frente dos supermercados aqui da cidade, né? Pra tentar ganhar uma grana. E aí uma ação entre amigos está rifando uma bicicleta pra ajudá-lo. Acompanhe agora essa matéria muito legal, muito bacana, de união entre as pessoas. Camalo Tica, o nigeriano que faz o maior sucesso nas portas dos supermercados de Três Lagoas. Com certeza você já viu, ou melhor, já ouviu a arte dele por aí. O Tica saiu da Nigéria rumo a Três Lagoas pra viver da música. Ele se dedica por horas, todo santo dia, estudando e treinando. E ainda concilia o tempo com o trabalho nas ruas. Afinal, é assim que ele garante a renda mensal. Normalmente eu estudar de quatro horas sozinha. Com o meu professor, duas e três horas por semana também. E eu estudo em português também. Então, pra trabalhar, estudar e fazer tudo. É muito difícil pra mim, então eu preciso organizar sempre. Por exemplo, tocar no supermercado e voar também. O Tica não tem um carro nem uma moto. Ele se locomove aqui na cidade com essa magrela. A bike, que na verdade foi um presente rifado por um grupo de amigos e de fãs que ele tem. Se a música é a fonte de renda do Léo e do Tica, também é essa arte a responsável por unir essa amizade em prol de um bem maior. O cantor Léo Lopes foi quem idealizou essa rifa. Não, então, a mobilização eu devo mais a uma prima minha que é muito fã do Tica. Ela e o filho dela são fãs. Já viram ele tocando na porta dos estabelecimentos. E aí eu tinha comentado com ela, no último show que eu fiz com o Tica, de que ele teve que devolver a bicicleta que ele usava, que era emprestada de uma amiga dele. E aí ele disse que estava se locomovendo a pé. Aí eu conversando com essa prima, ela deu uma ideia. Ela falou, então vamos montar um grupo, uma lista de transmissão com todo mundo que gosta do Tica, admiro o trabalho do Tica, e vamos levantar uma vaquinha para comprar uma bike nova para ele. E foi isso. Ela deu a ideia, eu montei o grupo e, felizmente, a gente levantou essa grana em um dia e meio e compramos a bicicleta para o nosso colega de trabalho, o Tica, ficar mais fácil dele trabalhar. Foram mais de 70 pessoas. Eu juntei alguns amigos, colegas de profissão meu e do Tica, que somos músicos, contratantes, donos de estabelecimentos onde fazem música ao vivo. E a bicicleta, a gente quis comprar uma bicicleta dessas mais modernas, porque são mais confortáveis, melhor para locomoção. E a gente pagou nela R$ 1.500 e levantamos esse dinheiro nesse tempo recorde para a gente. A gente achou um tempo recorde. Mas o Tica até brincou, me passa o Instagram dessas pessoas que eu quero seguir de volta. Falei, é muitas, 70 pessoas para frente. Ele ficou até surpreso, 70 pessoas, muita gente. Ele falou que não conhece tanta gente. Eu falei, pois é, mas as pessoas te conhecem. Vem seu trabalho na porta do estabelecimento, admiro. Porque a maioria me falou assim, nossa, eu quero contribuir porque esse cara toca demais. Ele toca muito violino. Eu sempre vejo ele no lugar tal. Ele toca muito bem e eu faço questão de ajudar. Eu fico muito feliz porque essa bicicleta vai me ajudar muito. Porque agora é fácil para movimentos. Meu amigo falou comigo, o que você faz agora que você não tem bicicleta? Eu disse, não, eu sempre estava trabalhando pela pé. Às vezes pela UBA, mas a UBA é muito cara. É muito fácil para movimentos, para trabalho, para tocar, todas as coisas. Então, eu fico muito feliz por isso. Vida longa é essa amizade e, claro, sucesso para os músicos Tica e Léo Lopes. Vida longa é essa amizade e, claro, sucesso para os músicos Tica e Léo Lopes. Vida longa é essa amizade e, claro, sucesso para os músicos Tica e Léo Lopes. Obrigado.